Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, se você não, já se inscreve e ativa o sininho pra sempre que eu postar vídeo novo você receber. Hoje é sábado, tenho umas coisas pra fazer hoje, uns bolos e doces pra entregar amanhã. E eu vou gravar pra vocês, Bonilha Tereza está aqui em cima da cama querendo atenção, por isso que estava chorando. Mas é isso gente, agora são já umas 10h40, 11h, comecei a produção um pouquinho tarde hoje. Fui comprar uns negócios e já eu mostro pra vocês tudo que eu comprei. Enfim, vamos começar essa produção logo. Ó gente, já começamos aqui a produção dos docinhos, a minha avó tá pesando. Aqui tem 100, 100 não, 50 brigadeiros, já tem receita aqui no canal, depois eu deixo no vídeo aqui embaixo. E aí ela tá pesando aqui um por um, são 50 unidades dele e 50 beijinhos, tá? Ó gente, como eu falei pra vocês, já fui na doceria e já fui no mercado. Aqui eu comprei doce de leite, pra fazer a pitanga do docinho de churros, eu uso esse doce de leite pronto assim, porque o doce de leite cozido na panela de pressão ele acaba ficando muito mole, ele não fica tão consistente quanto o doce de leite pronto. Então no caso do docinho de churros, eu gosto bastante de usar o doce de leite pronto já, porque ele fica com a pitanguinha mais firme, não fica tão molinha e derretendo em cima do docinho, tá? Então eu comprei esse doce de leite aqui da Oliveira, peguei uva pra fazer surpresa de uva e peguei um abacaxi também. Eu tenho um bolo na segunda-feira, hoje é sábado, né? Um bolo na segunda-feira de creme com abacaxi e aí eu já comprei o abacaxi pra não ter que sair amanhã pra comprar, né? Aí aqui, gente, foi na doceria, ó. Aqui eu gastei R$19,00 e pouquinho, e na doceria eu peguei isso daqui, ó. Peguei uma barra de chocolate da Cical, de um quilo, ao leite, pra fazer mousse de chocolate pra bolo. E aqui é a minha lista de compras que eu precisava pegar. E aqui eu peguei três embalagens da pizza Broto e três embalagens da pizza normal pra poder colocar os docinhos. Aí aqui eu gastei R$50,00, se eu não me engano. Eu sei que a barra foi R$36,00 e aí tem as embalagens. A notinha tava aqui em cima, mas eu perdi. Mas foi exatamente isso, tá? Foi R$50,00 e uns centavinhos e aqui foi R$19,00. Gente, enquanto minha avó pesa, eu vou fazer R$25,00 de pé, tá? Aqui tem meio leite condensado. Vou colocar duas colheres de Nesquik. Duas colheres de sopa. Aí eu misturo bem pra dissolver o Nesquik no leite condensado. Ó, agora que eu dissolvi aqui, eu vou colocar meio creme de leite, que são 100 gramas, tá? Agora é só levar pra mexer até pão de enrolar. Ó, gente, o docinho de bicho de pé já saiu. Está bem quente, eu tô aqui queimando as minhas mãos. Mas já coloquei ele aqui no plástico filme. Agora é só levar pra geladeira pra ele esfriar bem, tá bom? Depois enrolar. A minha avó aqui continua, ó. Ela tá... Falta só esse tantinho aqui pra ela pesar. Ela já pesou mais que tá aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Que tá aqui. Ela já pesou, só falta aquele lá agora. Música Gente, aqui agora eu vou fazer o de churros, tá? O de churros eu gosto de fazer ele com canela. Então eu coloco meio leite condensado. Aqui tem mais ou menos uma colherzinha de chá, né? Aquelas pequenininhas. De canela. E aqui eu misturo igual eu misturaria os outros, tá? Eu dissolvo ele bem primeiro aqui, a canela no leite condensado. Fica assim, ó. E depois eu acrescento meio creme de leite. Que são 100 gramas também. Agora que tá aqui já, ó. Só levar pra ponto de enrolar também. Ó, gente. O de churros também já saiu. Vou levar ele pra geladeira agora. Gente, aqui eu vou começar a embalar... A embalar não. A passar os brigadeiros no granulado. Eu vou usar essa luva aqui. Porque como eu tô com a minha unha pintada. Aí eu não fico manuseando o brigadeiro sem luva, tá? Faz do esmalte, porque não pode. Então, por isso que eu vou usar a luvinha na hora de passar o granulado aqui. Essa luva ainda fica um pouquinho grande na minha mão. Devia ter comprado a P. E eu peguei a M. A teimosa, né? Mas enfim. Ó, de luvinha aqui agora. Vocês sabem que eu não utilizo a luva, né? Mas como eu estou com as unhas, por isso que eu tô com ela. É só pegar aqui e enrolar. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Gente, igual vocês viram aí, a gente já fez os brigadeiros, agora aqui minha avó tá pesando beijinhos, são 50 beijinhos também. E aí aqui, ó, eu vou fazer o surpresa de uva, tá? O surpresa de uva eu uso ele com brigadeiro branco, que aí vai meio creme de leite e meio leite com lensado. Tem gente que vende ele com brigadeiro de leite ninho, né, ao redor da uva, mas eu vendo com brigadeiro branco. Aí é só levar aqui pra ponto de enrolar também, essa quantidade é pra 25 docinhos, tá? Gente, surpresa de uva saiu também. Esse daqui eu vou colocar o nome nele, por quê? Porque ele é bem parecido com a massa do de leite ninho. Então eu vou colocar uma etiquetinha aqui só pra conseguir diferenciar o sabor dele, tá? Ó, agora a gente vai fazer o meio amargo. Aqui eu coloquei meio leite condensado, duas colheres de sopa de cacau 100%, tá? Como é o meio amargo eu uso 100%, pro brigadeiro tradicional eu uso o 55. Aí é só a gente dissolver bem aqui esse cacau em pó no leite condensado. Enquanto isso minha avó segue pesando os de beijinho. Ó, depois que dissolveu bem, a gente coloca o creme de leite, que também é 100, tá? 100 gramas. Isso aqui é pra 25 docinhos também. Ó, gente, aqui a massa do meio amargo também saiu, eu vou passar aqui o nomezinho só pra conseguir identificar na geladeira, tá bom? Aqui a minha avó já pesou os 50 de beijinhos, a gente já vai enrolar eles. Só vou colocar pra mexer agora a receita de brigadeiro de enrolar, tá bom? Gente, aqui agora eu vou colocar pra mexer 50 docinhos de ninho com nutella, tá? Que aí vai ser um leite condensado na panela pra 50 docinhos. Vou colocar aqui umas 3, 4 colheres de leite ninho. Vou colocar 3. Aí mexe até dissolver o ninho. Geralmente eu coloco 2, tá, gente? Mas aqui eu coloquei 3. E aqui é só colocar uma caixinha de creme de leite. Aí eu levo pro fogo até pra onde enrolar. Gente, aqui eu vou começar a enrolar os beijinhos enquanto a minha avó tá mexendo de leitinho. Aqui eu uso o coco flocado, tá, ó? Ele fica com uns pedacinhos de coco no docinho. Eu acho mais gostoso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí depois a gente pega pra enrolar Eu deixo eles aqui em cima do prato que ele vai resfriando E aí depois eu pego pra enrolar todos eles, tá? Manter assim na geladeira Música Ó gente, aqui os docinhos ficaram prontos Brigadeiro e beijinho, 50 de cada E agora eu vou colocar mais brigadeiro pra minha avó mexer Enquanto eu faço os recheios dos bolos, tá? Gente, aqui agora eu vou fazer 75 docinhos, tá? Então pra isso eu vou colocar um leite condensado e meio Esse daqui vai ser pra brigadeiro, tá? E aqui, ó, gente, eu vou colocar mais meio leite condensado, tá? Que é 198 gramas Era 197,50, mas não tem como medir isso na balança, né? E aqui, gente, eu vou colocar pra uma lata Eu vou colocar duas colheres E aí como tem a outra lata também, né? A outra lata não, a metade da outra lata Eu vou colocar uma colher e meia, mais ou menos, tá? Ó gente, agora tá dissolvido bem aqui, ó O leite condensado com chocolate em pó Esse chocolate em pó é 55%, tá? Aí aqui agora eu vou colocar um creme de leite E mais meio, tá? Mais 100 gramas Agora é só a gente mexer e levar até ponto de enrolar, tá bom? Lembrando que essa receita aqui é pra 75 docinhos Gente, aqui agora eu vou fazer 25 beijinhos, tá? Aqui também é meio leite condensado Meio creme de leite, que é 100 gramas E como esse aqui é de coco Geralmente eu coloco umas 3 colheres de coco, tá? De 3 a 4 Porque eu gosto que tenha bastante coco na massa Agora é só levar pro fogo até ponto de enrolar também, tá bom? Pega ponto bem rapidinho, porque é pouca quantidade Ó Gente, aqui já saiu mais beijinho O brigadeiro ainda não saiu Minha avó tá mexendo ainda lá Coloquei aqui Nossa, esse 25 aqui saiu belíssimo, né? Coloquei aqui e agora eu vou levar pra geladeira também Pra gelar Ó gente, o brigadeiro aqui saiu Já coloquei a etiquetinha Agora é só levar pra geladeira pra gelar também, tá bom? Já tá no ponto certinho Gente, uma leve pausa aqui na minha produção Pra minha mãe usar o meu ambiente para gravar pro canal dela Tá aqui, ó A bonita gravou Aqui é um bolinho de banana que ela tá fazendo Com creme de coco É creme de coco, né mãe? Não? Não, creme branco Creme branco Vai sair lá no canal dela também, gente Estava aqui gravando Agora vamos limpar Porque eu preciso embalar os docinhos ali Pôr na embalagem certinha Bom, gente Já embalei aqui, ó Coloquei só a fitinha de cetim E um cartão de agradecimento do Juliano Lá do estúdio criativo E agora é só deixar reservadinho aqui Pra moça ir buscar amanhã Amanhã não, gente Essa aqui a moça vem buscar hoje, tá? Mas é só mais tarde Ela vem retirar umas sete E agora são duas horas da tarde Gente, aqui eu fiz uma mousse de Nutella Pra rechear um bolo Já tem receita aqui no canal Tá bom? E aí eu acabei não mostrando Aí eu vou passar esse plástico aqui por cima E vou levar na geladeira Até eu rechear o bolo Gente, eu tô indo ali com minha mãe Pegar o topo de bolo E passar no lugar pra pegar granulado Ela está aqui Aí a minha avó vai ficar aqui Eu vou pedir pra ela já ir pesando 50 50 não, né? 25 bichos de pé Já deixei aqui em cima separadinho Que aí ela vai pesando E aí quando eu voltar Eu já ajudo ela a embalar Ó, gente Cheguei em casa Minha avó já enrolou os bichos de pé Agora ela tá pegando aqui o beijinho O beijinho não O brigadeiro Aqui eu já comprei o granulado Eu gosto de usar esse daqui, ó Que vocês sempre me perguntam Tá molhado assim porque é álcool, tá? E aqui eu comprei esse cristal açúcar aqui Pra poder passar nos docinhos, tá? Aí, ó O granulado foi 17,50 E o açúcar foi 5,10 E aí, ó E aí, ó E aí, ó Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto